Carla, o que eu faço pra gostar de musculação? Como é que eu faço pra sentir prazer com isso? E deixa eu ser bem sincera com você e abrir aqui meu coração. Eu sempre gostei muito de atividade física, sempre gostei muito de esporte desde criança, mas a musculação em especial eu levei algum tempo pra começar a gostar. Eu comecei a treinar em casa com os recursos que eu tinha com 13 anos. Com 14 eu entrei na academia, só que aí eu não fui direto pra musculação. Como tinha um milhão de aulas lá pra fazer, eu fazia essas um milhão de aulas. Até lamberóbica eu já fiz. Acredite se quiser. Aqui meu filho é old school, não tinha zumba não, era lamberóbica na veia. É justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo com você. Tem três motivos principais que fazem as pessoas acharem a musculação monótona quando na verdade ela não é. Eu posso dizer isso com toda certeza do mundo. E o primeiro motivo é justamente a falta de consistência. Quando a pessoa fica nesse entra e sai da academia, entra e sai da academia, ela sempre volta como iniciante. Ela tá sempre fazendo aquela série adaptativa chata pra caramba. O que você precisa entender é que nos dois primeiros meses de musculação, a hipertrofia real é praticamente nula. O que acontece é um processo que a gente chama de adaptação neural dos músculos. O que seria isso? Dentro dos seus músculos existem fibras musculares. Só que quando você é uma pessoa sedentária ou pouco treinada e faz força, você não usa todas as fibras musculares disponíveis. E na verdade esse processo de adaptação neural continua mesmo depois dos dois meses. Só que nesse começo ele é mais acentuado. E mesmo que você não perceba ganhos extraordinários de hipertrofia, você consegue perceber ganhos bem significativos de força. Além de você melhorar sua coordenação motora, melhorar sua consciência corporal, sua resistência muscular. O grande problema é que a maioria das pessoas entra na academia querendo ter resultado pra ontem. E isso não vai acontecer. E aí vem o pulo do gato. Se você entende que vai demorar dois meses pra começar a ter resultados visíveis com a musculação, você se programa mentalmente, mesmo que seja de forma inconsciente, pra persistir por pelo menos dois meses. E a mágica acontece. Depois de dois meses, em geral, você não quer mais sair. E aí vem o segundo motivo pras pessoas acharem a musculação monótona e sem graça. Porque sim, tem muita gente que passa de dois meses na academia e continua achando a musculação muito chata. E é porque essas pessoas estão sendo mal assessoradas. São pessoas que geralmente acreditam que série de 3 de 15 é pra definir e 4 de 8 é pra crescer. É o que eu falei, gente. No começo a série realmente vai ser adaptativa, vai ser um pouco mais chata, um pouco mais didática, vamos dizer assim. Tem que priorizar de fato o volume ao invés da intensidade. Só que passado esse período adaptativo, e esse período adaptativo vai depender muito da sua frequência na academia, a pessoa que treina 5 vezes por semana vai se adaptar muito mais rápido que alguém que treina 2 ou 3. Mas sempre que você sentir confiança, você tem que aumentar a intensidade do seu treino de alguma forma. Se você sai do treino como se nada tivesse acontecido, sem nem suar, com um cabelo solto, linda, maravilhosa, minha filha tem alguma coisa errada no seu treino. E agora a gente vai pro terceiro motivo, que é o meu preferido, de por que as pessoas acham a musculação chata e acabam desistindo de treinar. Muitas vezes essas pessoas não gostam da própria companhia. Esse é um motivo meio estranho, mas eu já vou explicar. A musculação não é monótona quando você conhece as variáveis do treino de musculação e usa essas variáveis de maneira criativa, além de técnicas para deixar o seu treino mais intenso. Porém, a musculação é sim um esporte extremamente solitário. Você pode até treinar com uma amiga, com seu marido, com um personal, mas se você depender disso para treinar, vai ser muito fácil você desistir. Afinal, parceira de treino, marido, personal, eles vêm e vão da nossa vida. No final das contas, é sempre você com você mesma. E aí, aquela pessoa que tem dificuldade de fazer tudo sozinha, vai ter muita dificuldade de treinar também. E quando ela treina, tem dificuldade de levar o treino a sério, porque não consegue se concentrar, não consegue olhar para dentro dela nem por um minuto. E aí, nesse último caso, você tem que fazer uma análise mais profunda. Se for o caso, ter um profissional para fazer essa análise junto com você. Por que você não gosta de ficar sozinha? Por que você tem evitado olhar, enxergar em você mesmo? O que está te impedindo de aproveitar a sua própria companhia, de se olhar com mais amor, com mais acolhimento? Esse é o único jeito da gente saber aproveitar de verdade a companhia das outras pessoas. Porque não vai ser mais uma dependência, e sim uma escolha estar com elas. Você sabe que você fica muito bem sozinha também. Bom, eu vou deixar aqui embaixo também um link para um artigo lá do blog, falando quais são os 7 passos fundamentais para você começar na academia e nunca mais desistir. É um artigo que já ajudou muita gente. E se você gostou desse vídeo, dá o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou. E também compartilhe com seus amigos, para eles pararem de enriquecer os donos da academia. Donos da academia, por favor, não fiquem chateados comigo. Mas a gente quer gente não só pagando, mas usando as academias, não é mesmo? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande e arrasa nos três. Tchau.